Yamaha RD-135 Produzida desde 1987 com sua fabricação encerrada em 2000, a RD-135 surgiu como uma evolução natural da RD-125. O cheirinho de óleo queimado e o som característico fez sua fama durante os anos 80 e 90 devido ao seu motor dois tempos que proporcionava uma potência similar e muitas vezes até maior que as motos quatro tempos de maior cilindrada. Apesar do seu motor ser mais simples e trabalhar com menos peças que uma quatro tempos, exigia muita atenção e cuidado. A falta de conhecimento por parte de alguns mecânicos e proprietários fez com que injustamente ela tivesse a fama de ser uma moto problemática, mantida apenas por aqueles que realmente entendiam sua mecânica e eram apaixonados por ela. Hoje tornou-se um clássico nacional e um sonho a ser conquistado por aqueles que almejam ter uma dois tempos na garagem. E aí